Oi vocês, então hoje estamos na parte 2 e eu já estou começando aqui Eu botei ela na sala para assistir o desenho E eu estava indo para a cozinha, né? Para preparar alguma coisa Mas eu peguei tanta besteira que só tinha massa Massa, gente Ah, então eu decidi ir no restaurante todos os dias Aí peguei duas massas Aí eu ia pegar uma panela Aí eu peguei a panela, botei aqui Aí eu tirei as massinhas, botei Para ficar bom Fiquei ali na sala Pai, eu decidi pintar o sofá E aí Tchau. Aí eu fiquei olhando a televisão, aí eu percebi que a massa já estava pronta. Então, eu coloquei dois pratos e dois potes. Então, eu coloquei dois pratos e dois potes. E aí eu vou pegar um pouquinho. E aí eu percebi que não era pra botar no copo. Então, eu aproveitei pra pegar dois. Aí eu fui pegar ela pra comer. Aí ficamos comendo, comendo, comendo até acabar. Aí minha filha do nada tomou um suco e quase terminou o suco do nada. Mas tudo bem. Aí eu peguei as coisas, né? Pra botar na geladeira. Botei o suco na geladeira. Botei o preto na pia. E o suco na geladeira. Aí já estava meio que já estava na hora de dormir. Ah, então, eu botei lá pra dormir, né? Ela dormiu. Aí eu desliguei as luzes. E eu fiquei acordada porque eu ia escovar meus dentes. Aí eu não vou comprar, porque eu já comprei uma água pra mim. Pense mais pra mim. Eu disse, tá, tia. Então tá. Aí ela já não compra seus bolachos. Aí ela já não compra seus bolachos. Aí ela já não quiser. Não sei se vai gastar com seus bolachos. Aí eu vou um pacotinho de bolachos. Aí eu terminei. Aí ela não tinha água pra levar. Mas vai ver que eu tinha a minha. Não vai estar gelado. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham muito like. E se inscrever no canal. Então, tchau.